Mas não dá certo. Quem é que veio do Huracan? O Cristaldo que veio do Huracan. O Cristaldo, o Calef me contou essa história nos bastidores, estava tomando um café, conversando, e ele me disse que quando chegou a camiseta escrito Cristaldo ali, e mostrou para o Cristaldo, olha, essa aqui é a tua camisa, mas ele vestiu ali, estavam eles, na sala da direção do Grêmio ali. Ele vestiu, e o Calef disse que ficou arrepiado porque o empresário e ele começaram a se abraçar, eles estavam comemorando de uma maneira, tipo, ah, nós conseguimos, nós conseguimos. Porque financeiramente lá, a situação está precária. Está ruim para todo mundo, para todo cidadão, não é só o futebol. E os dois estavam numa facerice, e o Calef me disse que ficou arrepiado, nunca tinha visto um cara comemorar tanto assim, ah, nós conseguimos, e abraçava ele, o empresário se abraçava, e ele não queria tirar a camisa. Aí eu fiquei pensando, porra, o jeito que ele me contava, esse cara vai dar certo no Grêmio. Esse cara vai comer, ele vai comer a Grêmio. Esse cara já chega merecendo todo o respeito e mais. Claro. A gente fala que o Vina acertou muito o time do Grêmio, mas o Vina acertou por causa das atuações do Cristaldo, que o Cristaldo parece que ganhou uma sobrevida com o Vina chegando ali no time do Grêmio. Impressionante. É, eu acho que o... E sinceramente, Farid, o pessoal fica bravo comigo. Muito gostoso.